E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no mapa tempo of the past, com o Honey Horner. Então, nos últimos vídeos, a gente havia jogado com a Zagara, com o Artanis, e agora a gente vai dar uma testada com o Honey Horner, que foi, há pouco tempo atrás, masterizado. Então, a gente vai ver a jogabilidade do Honey Horner. Ó, posso falar que os top 3 de personagens que eu mais gosto de usar é a Zagara, o Artanis e o Honey Horner, não tem jeito, né? O quarto, eu vou falar que é o Swan, cara, porque apesar dele ter um desenvolvimento lento, cara, o Swan, uma vez desenvolvido assim, é muito louco. As tropas mecanizadas dele, os Goliath, os Thor, cara, isso achou muito da hora, né? Aí após isso, o quinto, qual seria o quinto que você gosta de jogar? O quinto seria o... O Tyrus, né? O Tyrus, ele também é muito bom, cara. Eu posso falar que ele fica quase assim, pau a pau com o Swan, né? Então, o Tyrus também é bem legal. Principalmente uma vez masterizado, ele tem aquele especial do Odin, né? Oren, né? Que é um Thor mais gigante. E ele solta um míssil que é praticamente que é uma bomba nuclear, né? Então, cara, é muito louco, né? Outra coisa... Ah, voltando. Outra coisa também do Swan, por que que eu gosto? Aquele laser drill dele tem uns upgrades assim, uns especiais muito fortes, né? Então, isso é uma das causas de gostar bastante de jogar com o Osso. Então, eu acho que esses cinco são uns heróis que eu gosto bastante. Já falei ainda que eu não gosto de jogar com a... Aí o sexto, talvez eu entraria o Menski. Eu não gosto do Menski porque as tropas dele eu acho uma bosta, né? Aquele bunker misturado com o Supply também achei meio confuso. Eu acho que eles fizeram meio cagada, né? Nisso aí. Fora que as tropas dele pra comprar é uma... É muito caro. Então, ele se salva por causa dos especiais. Mas se não fosse isso... Cara, eu diria que... Como... Como tropa mesmo, como gameplay, eu acho que não é tão legal, né? Então, se não fosse especial, ficaria assim... Um herói assim, bem ruim. Acho que esses seriam os top 6. Os outros eu não gosto de jogar porque... Um, eu ainda não... Ah tá, eu esqueci de comentar do Derraca. O Derraca também, ele estaria no top... Deixa eu ver... Top 4. Top 4, né? Apesar de ser Zerg, ele tem assim, umas coisas assim, bem engraçadas. Por que eu não comentei do Derraca? Porque o Derraca é um dos únicos personagens que eu ainda... Que, apesar de gostar de jogar com ele... Eu ainda não consegui comprar. Então, eu não consegui masterizar. E eu não sei assim, todo o potencial, né? Dele, mas com certeza, acho que ele tem assim, muita coisa pra oferecer. Então, talvez, acho que o próximo personagem que eu compre, seja o Derraca. Ainda tem assim, outros jogos assim que eu tô jogando atualmente. Mas depois que eu parar sem terminar... Talvez eu volte a gravar mais vídeos do StarCraft 2, né? No modo cooperativo. Em paralelo, eu vou tentar fazer também algumas lives aí. Mas tem bastante coisa que eu... Bastante estoque de vídeos que eu fiz quando eu ainda tava com a internet lenta. Então, eu vou subindo, né? De pouco em pouco. Vou editando aqui os vídeos e... Aguardo aí, né? Que próximas personagens que eu comprar vai ser talvez o Derraca, tá? Aí, deixa eu focar aqui na minha expansão da base. Aí, eu vou colocar aqui uma bombinha. Ah, os Protossos já vêm pra jogar com nós. O Gran Reaper já vim pra jogar com nós. Fazer o Centro de Comando. Vou fazer aqui mais um Barrax Voador ou Assalto Galleon. Tá vindo inimigo, acho que eu vou aproveitar pra usar o... Bombardeiro, não sei. Espera um pouco. Deixa eu focar aqui na minha expansão da base. Estukov é um personagem que talvez eu não compraria. Não gostei muito desse Estukov. Achei meio confuso esse híbrido com Zerg e Terran. Cara, eu achei isso assim bem confuso. Não gostei. Aí, tá vindo aqui alguns ataques. Vamos tentar... Ah, eu disse... Será que eu fiz o upgrade do Jetpack? Eu não tô lembrado. Eu não fiz. Caraca. Não dá pra matar. Aí, eu já fiz o upgrade, né? Pra ter essas mini... Mini naves, né? Que vai ajudar no... Na parte ofensiva. Eu vou colocar aqui algumas bombinhas pra... Proteger a base do meu colega. E aí, eu acho que eu vou ter que colocar um... SVC pra... Pra consertar. Deixa eu finalizar aqui o... A construção do Assalto Galen. E aí, eu usei aqui o bombardeiro, né? Pra ajudar aqui na... É... Na destruição, né? Da... Da missão secundária. Mas, surdi esse monstro aqui... Inesperado. Aí! Quer saber? Eu acho que eu vou aproveitar, né? Pra atacar a base inimiga. Mas, deixa eu primeiro... Foco aqui na expansão. Na... 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 Na missão secundária. Bem-vindo, comandadores. Dua Zena Stone permanecem. SVC pronta. Eu estou levando em mercele, né? Você sempre é tão convencente? SVC pronta. Vou fazer aqui mais um bombardeiro. Me amuse-me. Ó, já tá vindo ataque. Então, deixa eu colocar aqui mais bombinhas. Você é um bombardeiro. Me amuse-me. Deixa eu usar o Jetpack. É... Agora sim. Dá umas bombinhas aqui, sempre ativadas. Nossa! Não tem como não gostar do Honey Horner. Ah... Eu já fiz cinco barraquias voadorizou o assalto lá, né? Eu vou aproveitar aqui pra fazer a missão secundária. Amon está atacando o templo. Não se preocupe. Nós vamos matar qualquer um que estiver perto. O Krim Reaper tem o prédio. O Krim Reaper tem o prédio. O Krim Reaper tem o prédio. Kri-Alexander! Krim Reaper tem o prédio. Ah, mano, eu vou ter que recuar o meu ataque só por causa disso. Eu vou pegar um peão aqui pra consertar a minha nave. Ah, gente, peca. Aí. Que beleza. Vamos fazer aqui mais um bombardeiro. Mais um bombardeiro e outro bombardeiro. Cara, eu estou gostando bastante desse bombardeiro. É, quer saber, eu vou avançar, porque se eu ficar ajudando o meu colega, vai dar... Ah, meu, não acredito, meu, eu ia atacar a base inimiga e vem esse monstro. Ah, meu. É, eu vou ter que recuar de novo, né? Não dá pra soltar o especial do Estação Espacial porque o mapa tem que estar revelado. Eu vou soltar aqui os bombardeiros. Vamos. É, vamos avançar aqui que... Acho que eu vou soltar o especial do bombardeiro aqui. Ae. Vamos fazer a limpa aqui. Que beleza. Aos tiros espaciais vindo. Cara, é muito da hora. Deixa eu completar aqui o seu plight também. Ó, tá vindo o ataque. Acho que eu vou soltar a inspeção, né? Da estação espacial. Olha a explosão. Olha a explosão. Olha a explosão. Nossa, mano. É muito louco, velho. É muito louco. Oh, jetpack, jetpack, jetpack. Que beleza. Que beleza. Agora eu vou na parte sul do oeste do mapa. Pra tentar destruir toda a base inimiga. A gente agora tá com 200 de supply. É, não precisava fazer, né? Mas... Tá com dinheiro sobrando. Então vamos lá. Vou fazer mais um bombardeiro. Cara, preciso comprar uma Battle Cruiser. Que lindo docker. Tem algo diferente. Aemon está assustando o templo com um voodthrasher. Tem que ser eliminado. Que beleza. 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 Aen... 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 O negócio vai ficar punk aqui. Aen... O negócio vai ficar punk aqui. Ó, tem um monstro lá em cima né, por cima, mas vou deixar nas... Nas mãos do meu colega. Eu vou soltar um bombardeiro aqui pra ajudar no ataque. Vamos soltar o 6 aqui em cima. Olha aqui as naves vindo. Nossa, nossa, velho, nossa. É o cara pegando fogo. É muito louco, né? É muito louco. Eu vou colocar umas bombinhas em todos os cantos pra proteger. Aí eu vou fazer aqui a limpa dessa parte da base, né? A parte noroeste do mapa. Mais um Battle Cruiser pra ajudar aqui na descrição. Nossa, esse aqui é um enxame, velho. Eu acho que esse é o... É o... É o Zerg Terran, né? Agora eu vou tentar... Atacar a parte nordeste. Eita, eita, caramba. Oh! Oh, valeu, valeu. O cara... Meu colega ali soltou o especial, né? Do Stokobin, que é... Ele solta um... 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 Ultralisk. E um Battle Cruiser... Infestado, assim, né? Valeu, cara. Valeu. Aí eu vou... Atacar a parte nordeste do mapa. E pra isso nós vamos usar os nossos... Eu não vou nem usar, né? Pra... Pra não gastar. Cadê, 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 cadê? Eu vou usar o jetpack pra eles pularem... Esse obstáculo. Protoss warping, detetido. Nós estamos no máximo de suporte. Leve o negócio pra mim. Eu acho que eles precisam fazer isso. Nossos alíes estão sendo atacados. Jetspack. 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 Minha fluta está pronta para desempenho. Todos os forços estão lá. O que é isso? 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 Ainda não conseguiram matar ele... Ainda não conseguiram matar ele. O que é isso? Ainda não conseguiram matar ele. Jetspack. O que é isso? Não conseguiu. Que beleza! E vamos agora tentar focar, né? Na parte do nordeste do mapa. Ué, quem é? Aí já completamos 200, né? O máximo de tropas. Não consigo mais comprar mais nada. Aí deixa eu ver, vou usar o jetpack e vamos atravessar aqui. Isso! Nossa, mano, aí sim. Aí eu vou usar aqui o especial, né, do Thunder Hornet, que é o combateiro espacial. As operações estão quase conquistadas. Defendem o templo por apenas um pouquinho mais de nós. Nossos tempos, os tempos não serão caídos. Ah, jetpack, jetpack. Diversos voodras estão ressegando o templo. Eles devem ser annihilados. Eu posso cumprir para isso? Nossos alias estão sendo atacados. Nossos alias estão atacados. Agora sim. Venha, venha, venha. Eu tive que usar o especial, né, da estação espacial, né, para segurar o ataque em uma das entradas da base. Vamos, explodindo, explodindo. Nossa! Que beleza! Nossa, e o cara não morreu! Como assim? Meu, o cara meio que fortaleceu o inimigo. Caramba! Caramba, mano! Por isso que... As tropas... Meio que deixou o inimigo mais forte. Olha o tamanho do Carrier. Tá... Tá... Tá marombada aqui o negócio. Vem cá. Vem cá. Foge não, filho da mãe. Nossa! Você viu o vulto? Morre, desgraceira. Ai, putz. Mataram o... Destruíram o meu... Meu boxe voador. Vou ter que fazer mais um aqui. Vou soltar aqui o bombardeiro. Vai ver os tiros. As bombas aí. Mais uma bombinha de dados. Auxiliar. Nós vamos lá! Auxiliar. O jetpack. Ó, já matamos. Que beleza. Graças à minha bomba. Graças aos meus bombardeiros. Ah, meu. vai ter mais 22 segundos de jogo. Cadê as minhas tropas? Vamos, jetpack, jetpack. Vamos matar, vamos matar. É, good game. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí